Explorar o vasto e intrigante campo das teorias da inteligência é mergulhar em um oceano de complexidade e fascínio. Dentro da psicologia e neurociência, as definições e abordagens para a inteligência têm sido motivo de debate há décadas. Este vídeo se propõe a desvendar duas teorias marcantes, a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner e a teoria da inteligência fluida e cristalizada de Raymond Kettle. Ao compreender profundamente essas teorias e seus desdobramentos, buscamos expandir nossa percepção sobre a natureza da inteligência humana e, possivelmente, descobrir novos caminhos para o seu desenvolvimento e avaliação. Se você está em busca de desenvolver e aumentar a sua inteligência, alcançando o máximo de produtividade em sua vida pessoal e profissional, esse vídeo vai te ajudar. Fique até o final para não perder nenhuma dica valiosa. E se esse conteúdo for importante para você, já se inscreva no canal e ative as notificações. Howard Gardner, em sua teoria das múltiplas inteligências, desafia a visão convencional de que a inteligência pode ser medida unicamente através de testes de QI. Para Gardner, a inteligência é multifacetada e não pode ser reduzida a uma única medida. Ele identificou inicialmente sete inteligências distintas, cada uma representando uma capacidade cognitiva específica e única. A inteligência linguística refere-se à habilidade de usar e compreender palavras e linguagem de forma eficaz, permitindo a expressão de ideias e pensamentos de maneira clara e articulada. A inteligência lógico-matemática envolve a capacidade de resolver problemas complexos, identificar padrões e fazer inferências baseadas em evidências. A inteligência espacial diz respeito à capacidade de perceber o mundo visualmente e manipular objetos no espaço, sendo fundamental em atividades como navegação, design e artes visuais. Além disso, Gardner identificou a inteligência musical, que se manifesta na capacidade de compreender e criar música, identificar padrões sonoros e expressar emoções através do som. A inteligência corporal-sinestésica envolve habilidades físicas e motoras, como coordenação, equilíbrio e destreza, sendo essencial em atividades como esportes, dança e artes. A inteligência interpessoal refere-se à habilidade de compreender e se relacionar bem com os outros, percebendo suas emoções e intenções e colaborando de forma eficaz em grupos e equipes. Por fim, a inteligência intrapessoal envolve a capacidade de entender a si mesmo, suas emoções, valores e metas pessoais, e usar esse autoconhecimento para guiar o comportamento e tomar decisões coerentes com suas necessidades e aspirações. Aproveita e conta aí nos comentários qual dessas inteligências você mais domina. Bom, por outro lado, Raymond Kettle desenvolveu a teoria da inteligência fluida e cristalizada, que divide a inteligência em dois tipos principais. A inteligência fluida refere-se à capacidade de raciocínio e resolução de problemas em situações novas e não familiares. Ela é influenciada pela genética e tende a diminuir com a idade. A inteligência cristalizada, por sua vez, é a acumulação de conhecimento e habilidades ao longo da vida, influenciada pelas experiências e pelo ambiente. Enquanto a inteligência fluida é mais relacionada à capacidade de adaptação e aprendizado em novas situações, a inteligência cristalizada está mais associada à aplicação de conhecimento e habilidades adquiridas ao longo do tempo. As teorias de Gardner e Kettle oferecem uma nova lente através da qual podemos contemplar a inteligência humana. Ao reconhecer a multiplicidade de inteligências proposta por Gardner e a distinção entre inteligência fluida e cristalizada de Kettle, somos levados a uma compreensão mais profunda e rica do que significa ser inteligente. Essas teorias nos lembram que a inteligência não é uma qualidade estática, mas sim um conjunto dinâmico de habilidades que se manifestam de maneiras diversas e únicas em cada indivíduo. Ao mergulharmos nesses conceitos, somos desafiados a expandir nossos horizontes e a buscar novas formas de cultivar e desenvolver nossa própria inteligência, abrindo portas para um entendimento mais amplo e significativo da mente humana. Saiba que, independentemente de qualquer teoria, é possível você se tornar uma pessoa cada dia mais inteligente, mas é claro que isso irá requerer de você muito esforço e dedicação e, principalmente, disciplina. É a disciplina que te levará a alcançar feitos extraordinários em sua vida. Portanto, se você está se dedicando para fazer uma prova da escola, faculdade, concurso público, ou seja, para dominar alguma habilidade específica, tendo disciplina e um plano de estudos estratégico, eu posso te falar por experiência própria que o sucesso é garantido. Desejo a você bons estudos. Grande abraço e muito obrigado por assistir.